A chave do seu sonho está na Delima Corretora de Imóveis. Vendas, locações e avaliação com seriedade e competência para garantir a satisfação de seus clientes. Delima Corretora de Imóveis, um novo conceito de imóveis no Vale do Iguaçu. Na tarde do domingo, dia 16 de setembro, por volta das 13 horas e 50 minutos, o Corpo de Bombeiros da cidade de Porto União esteve atendendo uma situação de acidente na balsa do rio Timbó, no distrito de Santa Cruz do Timbó, interior de Porto União. No local, um caminhão que utilizava a balsa para atravessar o rio acabou caindo e afundando. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão, ao sair da balsa, enroscou na mesma e foi puxado para o rio, vindo a submergir e ficou com a cabine presa na balsa. O Corpo de Bombeiros tentou retirar o caminhão com o guincho da viatura, porém, não teve êxito, sendo utilizado um pequeno trator da comunidade para auxiliar na viatura e, com isso, puxar o caminhão para fora do rio. Ninguém se feriu.